E aí meus amigos, tudo já com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês o unboxing desse Mega Drive aqui, a edição do Mortal Kombat 2, beleza? Então acompanhem comigo aí o vídeo até o final pra vocês verem como é que vinha esse console antigamente na caixa, tá? Então galera, essa daqui é a parte de trás da caixa, tá bom? Aí mostra aí cenas do jogo, olha aí que legal, né? Temos aqui também as partes laterais. Símbolo do Mortal Kombat, né? Símbolo muito bonito, icônico. Beleza? Parte da frente, né? Como vocês já viram. Ele vinha originalmente ali com dois controles, seis botões. Bom, vamos abrir. Olha aí, ó. E aqui tá o console, tá? Vinha um isoporzinho, né? A galera gosta de isopor, quem coleciona. E dá muito valor a um isopor bem conservado, como esse daqui, né? Então tá aqui, ó, o Mega Drive. Tá aí o Mega Drive, ó. Bonitão. Tá? Aqui ele tinha a entrada do Sega CD, que era pra você encaixar o Sega CD, né? É meio difícil até de tirar. Tá aqui o encaixe. Aqui a parte de trás dele, esse daqui ele já vinha já com a fonte interna, né? Aqui serve pra você conectar lá as conexões AV. E tá aí, ó. Sem muito segredo, é o Mega Drive básico, né? Aí acompanhava aqui, ó, o controle, seis botões. Vinha um dois, né, na época. Vinha também uma conexão. Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, tinha RF. No meu exemplo. E tinha aqui também os panfletos e manuais, tá? A gente vai fazer aqui agora uma apresentação desses itens. Pra vocês verem que bacana. Tô aqui com o item mais... É o item maior aqui, né, entre os panfletos e manuais. Olha aí, ó, o pôster. E atrás do pôster, tinha aqui também, ó, demonstrações de outros jogos. Também a propaganda aí do 32X. Tá vendo? Aqui a gente consegue ver também, ó. Ó, o Sega CD, esse carinha aqui, ó. Você conectava, né, plugava ele no Mega Drive. Pra eu poder jogar os jogos, né, do Sega CD, ali, de CD, né. Tem aqui, ó, um cartão resposta. Olha aqui, ó, como é que ele era. Aí, ó, do Sega Club. E aqui pra você tá preenchendo os seus dados, tá? Temos aqui também, ó, um número de série que vinha aqui. Os postos de assistência técnica. E o manual do Mega Drive, ó. Olha aí, ó, da Tectoy. Vamos dar uma folheada. Manual em português, tá? Claro, era feito aqui no Brasil, né, com a Tectoy. Aí tem aí, ó, umas instruções pra você tá ligando. As instruções dele aí, ó. E os consoles, ele vinha antigamente com a entrada RF, né. Aqui no Brasil era com a entrada RF. Geralmente, né, quando você comprava. Porque era muito difícil ter uma TV de AV, né. Então, visando isso daí, saía de fábrica com o RF. Aqui ensinando você a encaixar no Sega CD, né. Tinha a chapinha aqui, ó. Pra você poder fazer o encaixe, né. E tá aí, gente, ó. Final, né, do manual. Beleza? Então esse daqui foi o simples unboxing, tá? Da versão do Mortal Kombat. Ah, e lembrando, vinha também o jogo original do Mortal Kombat 2, tá bom? Nesse caso aqui, o meu aqui não tem o jogo. Tá? Mas, ficou aí pra curiosidade. Pra vocês que tinham curiosidade de saber como que era, né. Que vinha um console desse daqui na caixa completo na época, tá? Então, beleza, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê nos próximos vídeos aí. E um grande abraço. Falou! A gente se vê nos próximos vídeos.